Era um passarinho que queria muito ser amado. Existia só para isso, meio como todo mundo. Tudo aquilo que ele tinha e mais tudo o que fazia, o seu voo, o seu canto, suas cores, suas penas, tudo servia apenas para despertar amores. Era vaidoso? Era carente? Era inseguro? Era romântico? Era. Mas atire a primeira pedra, aquele que não for assir um pouco. E não foi isso que fizeram? Alguém atirou uma pedra e atingiu em cheio o passarinho que voava. Ele caiu lá de cima, zoom, exatamente na varanda da casa de uma menina. Pof! Essa menina, dessa varanda, dessa casa que aparou a queda, também tinha suas vontades. Nesse ponto da história, que tal voltar ao começo e olhar por outro ponto de vista? Era uma menina que queria muito ser amada. Existia só para isso, meio como todo mundo. Tudo aquilo que ela tinha e mais tudo o que fazia, seus desejos, sua graça, sua pessoa, o seu encanto, Tudo servia apenas para despertar amores. Era vaidosa? Era carente? Era insegura? Era romântica? Era. Todas as noites, antes de dormir, a menina ia até a varanda da sua casa só para ver a noite. A noite, dona da lua. A noite, país das estrelas. A noite, motivo de sonho. A noite que carrega todas as sombras do dia e prepara outro amanhã novinho em folha. A noite, pensava a menina quando viu o passarinho, zoom, pof, cair no chão, bem ao seu lado, amedrontado. Coitadinho! A partir desse encontro da menina com o passarinho, fica difícil de enxergar pelo ponto de vista dele e pelo ponto de vista dela, separados. E isso talvez seja o problema desta história. Ou um dos problemas desta história. Mas, quem já viu uma história sem problemas? Sendo assim, vamos em frente. A menina pegou o passarinho com carinho e com cuidado. Tratou a sua ferida, aliviou o seu sofrimento. Deu afeto e alimento. E o que é mais importante, deu todo o amor que ela tinha. O passarinho, encantado, tão feliz de ser amado, se apaixonou pela menina. Os dois estavam assustados, mas também, quem não se assusta quando a porta do amor se abre e apresenta um mundo de possibilidades lá fora. Os dias foram passando. O passarinho foi se recuperando. A menina foi se apegando cada vez mais ao bichinho. E foi se apegando mais. E foi se apegando mais ainda. Ficou apegada a menina. Apegada ao passarinho que trocava tanto amor com ela. O passarinho nunca havia conhecido antes tanto carinho e cuidado. Tanto afeto e alimento. E o que é mais importante, um amor tão exclusivo. Enquanto ia se recuperando, foi se apegando à menina. E foi se apegando mais. E foi se apegando mais ainda. Ficou apegado o passarinho. Apegado àquela menina que trocava tanto amor com ele. Até que chegou o dia em que ele já estava completamente curado. Era hora de o passarinho voltar voando para o mundo. Dito assim, parece fácil. Lugar de passarinho é no céu. Lugar de menina é na terra. Porém, o amor e sentimento que, como todo sentimento, pode ficar complicado. A menina levou o passarinho até a varanda. Enxugou uma lágrima. Duas. Três. Então respirou bem fundo e disse para ele. Voa. Ele olhou bem nos olhos dela. Em seguida, olhou para o céu. Abriu as asas. E no que ia ao sarvou, se sentiu paralisado. Foi aí que ele disse para ela. Menina, me prende numa gaiola. A menina ficou exultante. Agora o passarinho ia ser só dela. O mesmo aconteceu com o passarinho. Agora a menina ia ser só dele. E os dois pensaram juntos. Mas se um quer ser do outro, para que então a gaiola? Para garantir? Concluíram. Foi providenciada a gaiola. Toda em desenhos dourados. Foi comprado. Muito alpiste. E tanto amor era dado. E tanto era retribuído. Que nunca sobrava tempo. Para nenhum tipo de medo. Tudo estava seguro. O amor estava preso. Um belo dia a menina viu o passarinho olhando para o belo dia. Ele achava o dia mais belo do que eu. Pensou ela. Podem dizer que é ciúme. Ou sentimento de posse. Pouca autoconfiança. Ou qualquer outra palavra. Podem dizer qualquer coisa. Nada muda a dor profunda que a menina sentiu nessa hora. E em seguida ela sentiu culpa. O que dói mais fundo ainda. Porque o passarinho não podia gostar de outra coisa além dela. A menina não queria ver seu amor tão bonito com cara de impedimento. E além de tudo isso ela também achou o dia belo. E a sua cabecinha então ficou confusa pensando naquilo tudo misturado. Do ponto de vista do passarinho lá de dentro da gaiola olhando para o belo dia a história é parecida. Tudo é tão belo. Esse dia essa menina eu o nosso amor e todo o resto pensou ele. Aí viu que ela tinha visto que ele estava olhando para a beleza de tudo. E ficou agoniado. Em parte porque não queria causar nenhuma dúvida na cabeça dela. Em parte porque não queria causar nenhuma dúvida na cabeça dele mesmo. E se ela achasse que ele achava o resto do mundo melhor do que ela e resolvesse achar o resto do mundo melhor do que ele. E se o resto do mundo fosse melhor mesmo. Melhor do que ele e ela somados. Ai, ai, ai. E agora? Meu Deus. Minha Nossa Senhora. O que é que se faz com esses medos? A menina e o passarinho podiam ter deixado essa parte complicada do amor de lado e viver só a parte boa. Mas, se não fizeram isso, vai ver, é porque não podiam. Pois tudo tem várias partes. Senão, não seria tudo. A partir desse belo dia, todo dia tinha a parte boa e a parte ruim do dia. A parte boa era a felicidade que a menina e o passarinho sentiam de amar tanto um ao outro. A parte ruim era o medo que a felicidade de um ficasse maior do que a do outro. E o que ficasse com a felicidade maior? Estaria perdendo ou estaria ganhando? Podem dizer que é competição, ciúme, ambição, vaidade, rivalidade, avareza, ganância, inveja, covardia, insegurança. Podem dizer que é verdade. É um pouco disso tudo. Pois todo mundo não tem um pouco disso tudo mesmo? O tempo continuou passando. O passarinho continuava fingindo que não existia tudo lá fora, para não inquietar a menina. Mas a menina sabia da existência de tudo. Ora, afinal, isso é tão óbvio. Nem precisa pensar muito. É só dar uma olhadinha e se percebe claramente que tudo lá fora está existindo. Céu, montanha, mar e vento, rio, árvore, gente, bicho, coisa, música, festa, dança, trabalho, passeio, as ruas e os caminhos, a França, a lua, alegria e tristeza. Até lenço de papel existia nesse mundo. Apesar de tudo isso, os dois queriam ficar só os dois ali juntos, a menina e o passarinho. E sabe-se lá porquê achavam que para ficarem juntos era preciso segurança. Algo assim como gaiola. E havendo gaiola, alguém tem que ficar lá dentro e alguém tem que ficar lá fora. Ou a gaiola perde o sentido. Opa! Calma! Espera um pouco. E se não houvesse gaiola, não seria uma maravilha? A menina e o passarinho concordaram com essa ideia. E a menina abriu a gaiola. E o passarinho saiu lá de dentro. E a gaiola foi para o lixo. Mas na falta da gaiola, a agonia dos dois aumentou muito. Porque eles continuavam presos. Por quê? Então não era a gaiola? Era o quê? Quem? Qual dos dois? Afinal, o que era aquilo que pretendiam ao outro? Ficar presa era ruim. Ficar presa era bom? Pensar nisso era bom? Pensar nisso era ruim? Acontece que a menina era só uma menina. E o passarinho era só um passarinho. E essa história estava ficando complicada demais para uma menina e um passarinho. Então bateu uma vontade bem grande de descomplicar as coisas. Vontade de ser feliz. Isso. Chega de pensar tanto. Chega de tanta dúvida. Chega de perder tempo. E o passarinho disse, vou! E a menina disse, vai! E o passarinho foi mesmo. Foi voando pelo mundo. Tudo no seu lugar. O passarinho no céu, a menina na terra, sem culpas, sem responsabilidades, sem sacrifícios. Agora, com novos medos e também novas vontades, com o mundo pela frente. Esse é o final dessa história sem final. Porque ela não acabou aqui. Quando uma história chega ao fim, ela não abre infinitas possibilidades de recomeço? Então, a menina e o passarinho agora iam começar a viver novas histórias. Boas, ruins, ou mais ou menos, muitas histórias diferentes. E acaba que dessa história sem final, que os dois viveram juntos, ficaram muitas coisas boas. Algumas delas no passado, para sempre na memória. Outras delas no futuro, e sempre surpreendentes. E a menina e o passarinho ficaram muito felizes com aquele monte de pode-ser que as vontades deram de presente para eles.